E sobe para 43 o número de mortos por um deslizamento na China com a chegada do tufão Solik. A chuva forte começou na segunda-feira, antes mesmo da passagem do tufão. As equipes de resgate já conseguiram retirar 25 corpos. O trabalho continua na região de Sichuan, no sul do país.